E aí, qual você escolhe? Ai papai, apaixonei Vai, solta asquim Curiosidades do Lamborghini Aventador S Roadster Essa unidade é a única S Roadster no Brasil atualmente E olha só que legal o botão pra dar partida Você tem que subir essa tampa como se fosse um avião E aqui atrás dos bancos a gente tem esse botão Que serve pra abrir a tampa do motor V12 E olha que coisa mais linda Uma obra de arte sobre rodas Eu sou soldado mirigoso e cada um porto fuzil Eu sou soldado mirigoso e cada um porto fuzil Eu sou soldado mirigoso e cada um porto fuzil You want me there But easy come and easy go And it wouldn't so Anytime I bleed you let me go Yeah, anytime I feed you got me, no Anytime I see you let me know But the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm begging Cause I don't wanna lose you Segura que vocês não vão ver uma apresentação de um carro Vocês vão ver a apresentação de nada mais, nada menos Do que um dos desenhos mais lindos que os italianos já fizeram Se eu ganhar na Mega Sena não vou contar pra ninguém Eu no outro dia Sacar, 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 com força, maluca Vão botar pra p$xgouse dou o cabra do JoJo Você sacou, 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 sacou Você sacou, sacou, sacou Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu, eu, eu